Com todo o nosso amor e carinho pro papai. Com todo o nosso amor e carinho. Oi, pessoal! Tudo bem, gente? Por quê? Conta aí, meninas. Tá chegando o dia dos padres. E como o papai foi muito querido e fez uma super surpresa pra mim no Dia das Mães, eu decidi retribuir, porque eu tô guardando isso desde o Dia das Mães, né? Plantou? Vai colher. E a gente decidiu fazer o quê, meninas? Encher o carro de bolinhas! Com mais de 5 mil bolinhas. Nós temos as bolinhas aqui, vamos mostrar aqui pro pessoal. Arrastei tudo, o Júlio tá tomando banho, porque ele tem que ir na apresentação do Gabriel. Eu acho que vai encher. Ó, ele precisa ir na apresentação do Gabriel. Ele está tomando banho, ele tem que sair rápido. Vocês acham que ele vai ficar muito feliz? Porque ele vai ter que ir na apresentação com a caixa de bolinha? Não. Ou não? Eu acho que ele vai ficar muito feliz. Ele vai adorar? Eu acho que não. Eu acho que ele vai adorar. Eu acho que ele vai, assim, achar que presente mais, assim... Vamos começar esse... Vamos começar, eu acho, pelo Porta Mala. É, pelo Porta Mala. Que presente mais criativo, né? Ele nunca mais vai esquecer, gente. Isso é feito com muito amor e carinho pela gente, pro papai. Então, bora? Bora. Bora. E lá vamos nós. Aqui nós temos nossas 5 mil bolinhas. E vamos... Estamos aqui, ó, vários... E perna longo também, porque... É, porque a gente pode... É, é presente também. Vai junto, vai junto. Eita! Que nojo! Vai junto. Vai, é super surpresa. Bora, vamos abrir aqui. Olha lá, e vamos começar. Vamos começar por dentro da... Por aí? É, por isso que... Só que a gente não pode demorar muito, porque senão ele vai terminar de tomar banho e ele... É. Ele tem cabelo curto. É. Por que não, né? Vai colocando. É, cabelo curto. É, cabelo curto. Careca! Careca! Não importa a mala? Sim. Ah, não, mas tá bom. É uma mangueira, uma fralda e uma bola. Tá bom, ótimo. Tá, vai, bora. Acelera! Vai, bora. Nossa, mas um saco não deu pra nada. Ah, não, mas tem muita bolinha aí, né? Ufa! Então vai, vamos colocar mais um. Vocês acham? O que vocês acham, pessoal? Deixa aí nos comentários. E deixa aí nos comentários o que mais a gente pode fazer com essas bolinhas aqui. Que a gente adora, né? Papai adora, todo mundo gosta, né, Helena? Aguarde, por favor. Meu Deus do céu, e agora? E agora? Vai, 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 tá caindo tudo pra cá. Vai, tá mal, tá ficando cheio. Ah, tá nada. Ainda tem muito ainda, dá pra encher muito ainda. Eu acho melhor eu vou ligar o carro e vou abrir as janelas, porque daí a gente vai enchendo pela janela também. Né? Porque se deixar aberto, as bolinhas vão começar a cair. É verdade. Já foram dois sacos? Quer ir lá? Quer ir lá atrás? É claro. Quer ir lá atrás, Helena? Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Ah, mas não tá muito cheio. Não tá? Não, tá aqui. Pera aí que eu vou jogar mais, então. Vocês esperam aí? Olha, a gente tem mais um. Esse saco é enorme. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ixi, tem muita bolinha ainda. Yeeey! Tó, segura aí. Nossa, vamos jogar bolinha. Ué? Nossa, vai encher. Só que nem cabe aqui no carro. É mesmo. Eu acho melhor que ele fica estando aí a bolinha. Vai, vai cair. Tente, meu cabelo está estando. Oh, my God. Oh, my God. Vinte minutos depois. Tá enchendo. Tá ficando bem mais cheio agora. Gente, olha isso. Uou! Papai vai amar essa sorpresa. Papai, você vai amar. Você vai ficar muito feliz, papai. Deixa eu jogar. Eu acho que vou puxar a porta aqui e vou jogar um pouco aqui agora, se precisar. Acho que sim. Ah, tá certo. Boa. Vamos começar a jogar aqui na parte de trás agora. Gente, olha isso. Já está bem mais cheio. Já está bem mais cheio. Já está bem mais cheio. Agora olha isso. Está cheio. Está muito cheio. Olha, Laura. Agora essa parte aqui, hein? Preparadas? Preparadas? Sim. 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 Já está cheio aí atrás, né? Se colocar mais, vai começar a vazar para cá, não vai? É, e daí primeiro a gente encher aí, depois eu vou colocar o nosso lado. É, tá bom. Vamos lá. Esse é o dedo grande, hein? Um, dois, três e... Oh, meu Deus. Rapaz. Tem muito saco aí, né? Tem muito, mas a gente vai encher. A gente vai encher o carro. Olha isso aqui com força. É mais um saco grande. É por isso, papai. Da próxima vez que prepararam uma surpresa para mim, fez com muito carinho. Porque... Minha memória é de elefante. Uma água? Quarto? É, Laura e Helena. Uau! Está caindo. Ai, está caindo. Olha! Está na frente. Será que não é bom fechar a outra janela? O quê? Será que não é bom fechar aquela outra janela? O quê? Você está surdo? Será que não é bom fechar aquela outra janela lá? Está indo lá para frente. Olha lá aqui. Empresa aqui. Empresa aqui. Olha isso, gente. Helena, fica aí atrás que eu moro ali. Vai. Vem aqui para frente, Laura. Vem. Mas e se passar? Boa pergunta. Não tem problema. Não tem problema. É para espalhar no carreteiro. A gente vai por mais, hein? Uau! Já pensou quando ele abrir a porta? Nossa! Está muito legal. Hã? Tudo. Está muito legal, não está? Está. Vai amar. Bom, gente. As bolinhas já estão até começando a cair aqui. Ai, meu Deus. Para onde que ficam as bolinhas? A gente não pode desperdiçar. Olha aqui. Olha que legal. Olha isso. Como é que está um carro. Meu Deus. Meu Deus. O papai vai adorar. Olha aqui. E olha aqui. Na hora que ele abrir. Eu acho que a gente podia... Ai, meu Deus. Vai cair aqui. Vamos tentar ligar aqui para fechar as janelas? Meu Deus. O papai vai aparecer aqui. Meu Deus. Meu Deus. Rápido. Será que ia se fechar aqui? Ai, meu Deus. Está desligado, Laura. Eu tenho que apertar aqui para ligar. Eu já era. De novo. Aperta aí, Laura. Vai. Ai, ai, ai. Ligou, ligou. Deixa eu... Ixi, Maria. Não ligou. Pera. A gente tem que ver para fechar as janelas. A gente vai fechar todas as janelas. Vocês vão ficar aí dentro. Vem as duas ali para frente. Quando ele entrar aqui, ó. Aí vocês filmam ele para ver a reação dele. O que vocês acham? A gente vai para frente. Calma. Quando fechar a janela aí você pula para cá. Não. Tá? Então espera. Deixa eu ver se eu acho a chave. Porque a chave não está aqui. Eu acho que eu deixei para lá. Pera. Alguns momentos depois. Pronto, meninas. Cheguei com a chave, ó. Vamos ver. Ai, meu Deus. Não é essa que eu quero fechar. Não é essa, meu amor? Não. Está fechando? Está fechando? Então vem agora. Vem para cá. Vem para frente, Helena. Faltou essa. Eu vou filmar isso daí. Eu vou fechar. Eu vou fechar de lá. Vem, Helena. Vem, 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 vem. É isso. Vocês duas vão ficar aqui. E eu vou deixar o celular com vocês, tá? Tá. E daí eu vou chamar o papai. Tipo, eu vou apressar ele. Vou falar assim que ele está muito atrasado. Que ele tem que correr. Na hora que ele abrisse aqui, meu Deus, ele vai amar demais. Ele vai amar. Ele vai amar. Aham. Sim. Tudo certo? Então, ó. Fiquem com o celular. Fiquem esperando, tá? Ele... Eu vou pedir para ele dar a volta por trás, porque se ele passar por aqui, ele vai ver vocês. Né? Atrás é... O vidro é escuro, ó. Não dá para ver. Mais ou menos. Tudo certo aí, meninas? Tudo certo? Tá com o celular aí? Aham. Tá? Então tá, ó. Já fecha a janela aqui. Só que agora eu vou ter que esconder aqueles sacos ali. Olha lá. Ficou tudo lá. Como é que papai vai chegar aqui? Eu vou jogar lá para o canto ali e já vou chamar ele. Não, espera um pouquinho aí. Você vai ver quando a gente sair dali, tá? Vai lá falar para ele que ele vai falar. Vou deixar esses sacos aqui. Ele nem vai perceber. E olha, ainda sobrou bolinha, gente. Júlio, 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 Júlio. Você tá demorando. Você vai se atrasar para a apresentação do Gabriel. Claro que não. Você tá atrasado já. Claro que não, Júlio. Ó. Agora você vai ter que dar um depoimento, porque você tá muito feliz. Vigia dos pais. Ah, dos pais... O que você tá esperando? É um depoimento especial. Porque você tá uma surpresa. Um presente para mim, olha. É, então... Ah, será que você ganhou um presente muito legal hoje lá? Eu não vou voltar hoje, não foi. É. Então, e aí? Tá animado para a apresentação? Eu posso, mas ajuda ou não? Tá. Acho que... Acho que não, né? Acho que é só para os pais, né? Tá bom. Um beijo. Vai, vai, bora. Bora. Agora, e aí? Tá muito animado? Claro. Tchau. 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 ros serv underwateres. Tchau. 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 E aí, Julio? Gostou da surpresa? E aí, Laurinha Helena? Tchau. Foi muito lindo, né? Tchau. A gente fez com muito amor e carinho para vocês. é uma maldade é fogos fogos não é fogos eternos abre abre essa né não não é surpresa agora você aí eu vou te dar outra surpresa calma tem mais uma surpresa para você a outra surpresa tá aqui ó e olha a outra surpresa para você não é daqui uma hora é eu acho que eu quero experimentar a sensação do carro de bolinhas aqui mas vai ter que dar uma volta não não pode né porque tá cheio de bolinhas lá tinha que dar uma volta no condomínio também tudo a gente vai lá para o carro cheio de bolinhas vai Laurinha olha tira as bolinhas daqui se você tirar todas elas daqui assim ó dá para dirigir não dá só aqui dentro do condomínio vamos vamos vai vai ter que dar uma voltinha com a gente com o carro de bolinha sério eu vou entrar então espera Bora Júlio seja bem-vindo aqui na sua piscina particular móvel de bolinha eu tenho uma observação você catar essas bolinhas viu gente a parte da surpresa e do presente é catar também Júlio você vai brincar brincar eu quero é fecha a porta fecha a porta fecha a porta fecha a porta fechar a porta tem que fechar a porta isso a entrada é bem tranquila para entrar nessa pesquisa de bolinhas eita lasqueira fechou vai vai quero ver se o papai vai dar conta de pular aí menino vou dar conta nunca será será vai vai puxa o papai puxa o papai tá entalado o papai o papai o papai o papai o papai não porque não pode dirigir assim o ô Júlio eu tô achando que na verdade você tá atrapalhando as meninas aí elas estavam se divertindo mas quando você não tava aí o presente é seu mas a diversão é dela tá aí tá entalado tá entalado bora pode começar a catar as bolinhas já que tá tudo bem começa a catar as bolinhas é as bolinhas lá atrás as bolinhas que caíram lá fora gente a rua tá cheia de bolinha vai pode ir lá fica à vontade que as pessoas tá brincando aqui ó na piscina de bolinha móvel oi 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 e eu e agora eu tenho certeza que eu fiz o certo é isso pessoal troca o dado é isso aí feliz é dos mais Pai beijo até o próximo vídeo é oi um cara o carro aí e não a gente não abre o porta-malas o porta-malas pode o porta-malas pode menos o bonito catar tchau 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 tchau